Você gosta de leitura? Hoje a gente vai te mostrar aqui um projeto bem interessante que é realizado dentro de uma empresa de Gaspar, é a Biblioteca de Confiança. Vamos entender isso aqui juntos, vamos lá. Quanto tempo uma pessoa é capaz de trabalhar na mesma empresa? Eu entrei em 76, daí em 86 eu saí, depois eu entrei novamente e agora eu estou há 43 anos no total. 43 anos. A mesma paixão que tem pelo trabalho, ela criou pela leitura. O tempo passa sem perceber quando está com os livros. Gosto tanto de ler que quando eu estou lendo, eu entro no personagem do livro e eu me identifico com ele e esqueço até onde eu estou. É bem interessante. E quando é uma leitura que me empolga mesmo, enquanto eu não acabar o livro, eu não descanso. Nem que eu fique altas horas da noite, mas eu fico lendo, eu tenho que terminar o livro. Nesta semana, inclusive, a Terezinha trouxe novos livros para a biblioteca da empresa. Agora eles vão contar histórias para outras pessoas. A oferta de livros aqui na empresa já existia, mas eles ficavam dentro da sala de RH em uma estante. Decidiu-se então retirar eles de lá e colocá-los no corredor de circulação dos funcionários. Aqui foi criada uma biblioteca de confiança. No modelo tradicional, né? Uma estante e um funcionário controlando as entradas e saídas, né? As devoluções. E, na verdade, isso não permitia tanto acesso. Na medida em que a gente percebeu que colocar lá fora, numa relação de confiança, também deixava as pessoas à vontade para buscar o material, né? E dizer, poxa, eu não sei, quero conhecer e acessar esses livros, né? Trabalhando como operadora de máquinas há quatro anos nesta empresa, a Marley usa o tempo livre para aprender. Já pegou alguns livros na bancada e tem preferências. Eu gosto de informática, eu gosto sobre a mente, que fala sobre a mente e comunicação também. Depois que termina a leitura, o livro é devolvido para que outro funcionário possa aproveitá-lo. Quem lê pode se perder no tempo, mas ganha sempre algum novo conhecimento. A importância está em circular o conhecimento. E é muito mágico o cheiro do papel gráfico, né? Abrir o livro e se sentir pertencendo àquela história ou tomando posse daquele conhecimento, né? A leitura, na realidade, para quem gosta de ler, é excelente, né? E a leitura, ela traz um crescimento, ela traz uma mudança para nossas vidas. E isso ninguém tira, né? O conhecimento que a gente adquire é uma coisa que ninguém rouba de nós. Que projeto legal, né? Tomara que se espalhe pela nossa região, que é altamente industrial, essa ideia que vem de Gaspar. Sensacional!